Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma receitinha de rocambole de doce de leite super fácil e maravilhoso e eu espero que vocês gostem do vídeo. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo. Então vamos começar pessoal, aqui eu tenho meia xícara de farinha de trigo sem fermento, meia xícara de açúcar refinado meia colher de sopa de óleo, dois ovos médios inteiros e meia colher de sopa de fermento. Então na minha batedeira eu começo acrescentando os meus ovos e vou bater até eles dobrarem de volume e ficar bem clarinho, eu vou mostrar para vocês. Então aqui os meus ovos já dobraram de volume, já está bem clarinho, então agora eu começo a acrescentar o meu açúcar refinado. Com a batedeira em velocidade mínima eu vou colocando o açúcar aos poucos até finalizar ele. Coloquei todo o meu açúcar, eu deixo batendo ele até ficar mais clarinho esse creme, para daí sim acrescentar o restante. Então agora eu acrescento o meu óleo, deixo bater por uns 30 segundinhos. Vou acrescentar também a minha farinha de trigo na batedeira, tá bom pessoal? Então vou colocando ela aos poucos até finalizar. Depois de colocar a farinha por último, eu coloco o meu fermento. Eu vou auxiliando a batedeira ali para bater tudo bem certinho, porque como é uma receita pequena, então às vezes fica com um pouquinho de dificuldade para bater ali os ingredientes das laterais, ok? Então por último coloco o meu fermento, bato brevemente somente para misturar ele. O meu forno está pré-aquecendo 180 graus, eu liguei ele ali uns 3 minutinhos antes de levar a massa no forno, tá bom pessoal? Então a minha massa aqui já está pronta, daí agora a gente vai colocar na nossa forma. Então aqui pessoal tem a minha forma, ela é 30 cm por 20 cm retangular, ela tem 5 cm de altura, mas a nossa massa vai ficar bem baixinha, ok? Untei apenas com papel manteiga no fundo e vou passar um pouquinho de desmoldante por cima do papel manteiga. Pode também passar manteiga ou margarina ali por cima do papel, que vai facilitar a desenformar depois a nossa massa. Agora é só despejar toda a massa na forma e espalhar muito bem. Espalhou toda a massa, é só levar no forno. No meu forno levou 30 minutinhos para assar essa massa, começou a ficar douradinha, as bordinhas já estão prontas. Se precisar faz o teste do palito que nem eu fiz e se sair sequinho o palito você já pode retirar a sua massa, tá bom? Deixa esfriar somente um pouquinho, tá? Não pode deixar esfriar completamente. Daí aqui eu tenho um papel manteiga grande e vou colocar um pouquinho de glaçúcar nele. Vou peneirar para não ficar as pelotinhas ali do glaçúcar. Pode ser também açúcar refinado ou açúcar cristal. Eu gosto bastante do glaçúcar. Daí agora eu pego a minha massa, ela está levemente morna. É importante que ela esteja morna, tá bom? Vou virar ela, tirar o meu papel manteiga do fundo. Como eu passei desmoldante, o papel manteiga solta super fácil. E vou colocar o meu doce de leite. Aqui eu tenho 100 gramas de doce de leite. É uma quantidade legal, porém se você quiser colocar um pouquinho a mais, pode pôr também. Mas essa quantidade deixa um resultado bem legal no nosso rocambole. Se o seu doce de leite estiver um pouquinho duro, é só você aquecer ele um pouquinho no micro-ondas para facilitar espalhar, tá bom? Então espalhou todo o doce de leite, daí agora eu vou começar a enrolar ele. O comecinho dele é bem chatinho para enrolar, mas depois que ele dá uma voltinha, aí fica mais tranquilo, tá bom? E você vai enrolar ele, pressionando ele, fazendo uma forcinha ali, para ele ficar bem certinho e bem redondinho. Enrolei meu rocambole, daí agora eu vou dar o acabamento dele. Eu vou cortar ali as duas bordinhas, né, as duas rebarbas, porque fica estranho, porque é uma parte da massa que assa um pouquinho mais, então ela fica um pouquinho mais dura do que o restante. Então daí é só você tirar a bordinha. E olha como ele ficou aqui por dentro, pessoal. Como eu falei, se você quiser colocar um pouquinho a mais de doce de leite, fica a critério de vocês. Eu utilizei leite condensado cozido na panela de pressão, mas você pode utilizar o doce de leite da sua preferência. Então aqui está o resultado, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. E não esquece que aqui na descrição vai estar listado tudo certinho os ingredientes que eu utilizei. Então o nosso vídeo foi esse. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!